Boa noite a pastora Mauri, tudo ótimo? Graças a Deus, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento tão especial do nosso musical. Muito bem, estamos felizes porque você está aqui, temos muitos amigos, muitos irmãos presentes aqui conosco nessa noite, mas nós temos também os amigos que estão nos acompanhando pela internet. Você também, direto da sua casa ou de onde você estiver, seja muito bem-vindo, porque hoje estamos aqui para celebrar ao nosso Deus. Celebrar o quê? A oportunidade de estarmos juntos novamente. Temos muito o que celebrar, né pastor? Com certeza Leandro, hoje não é o fim da pandemia, mas agradecemos a Deus porque Ele nos preservou e estamos aqui hoje. Apesar de vivermos nesse momento de flexibilização, ainda com algumas restrições, estamos hoje aqui para adorar a Deus. Por isso você é convidado não só a assistir, mas a participar junto, adorando a Deus. Por isso que neste momento, eu gostaria de convidar você a se colocar em fé, para juntos fazermos uma oração. Você que está acompanhando a gente também, abra seu coração, permita que esse momento seja um momento transformador da sua vida e da sua família. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui hoje. Nós não viemos aqui assistir um culto, viemos aqui te prestar um culto. Que o Senhor aceite a nossa adoração, que todo o sentimento de vaidade ou de orgulho seja eliminado do nosso coração e que seja inundado pelo Espírito Santo. Nos transforme, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O Brasil confirmou hoje a primeira morte provocada pelo coronavírus. A Secretaria de Saúde investiga outras quatro mortes. Rubiu de 24 para 132 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. A média móvel de casos e de mortes por Covid-19 no Brasil está em alta. O Brasil ultrapassou a Rússia e já é o segundo país com mais casos da Covid-19 no mundo. Decretos municipais e estaduais proibiram a abertura de templos e também de igrejas. Com a pandemia, as aglomerações estão proibidas e a fase emergencial do Plano São Paulo impede também qualquer tipo de celebração coletiva nas igrejas e templos religiosos. E tudo o que estamos vivendo mudou os planos de muita gente. A decisão foi manter os portões fechados. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não vai receber nenhum fiel. Todas as celebrações e os atendimentos são feitos online. O que já não é uma novidade. Há um ano, a igreja teve que se adaptar. É um novo jeito de celebrar a fé. Além do álcool gel, de bancos demarcados para as fases menos restritivas, a administração investiu também em cenários, iluminação, sistema de áudio e câmeras. Tudo para tentar diminuir a distância e levar a igreja para dentro das casas. A igreja agora tem que se reinventar e nós estamos tentando transmitir essa esperança em nossos canais, no YouTube, no Facebook, para que alguém possa assistir, alguém que não pode vir à igreja, possa ter minorado esse sofrimento aí. Nas celebrações dos cultos, ainda é possível, com a ajuda da tecnologia, ter, mesmo que virtualmente, a presença dos fiéis. Nas celebrações dos cultos, ainda é possível, com a ajuda da tecnologia. Nas celebrações dos cultos, ainda é possível, com a ajuda da tecnologia. Nas celebrações dos cultos, ainda é possível, com a ajuda da tecnologia. Nas celebrações dos cultos, ainda é possível, com a ajuda da tecnologia. Essa canção de louvor Renova o nosso coração Para sempre, enfim Para sempre, amém Ele mudou a nossa direção A liberdade para viver Por seu poder Podemos desfrutar De uma nova vida E de um novo ser Cante uma nova canção Cante bem alto esse louvor Todo mundo sim Para sempre, amém Essa canção de louvor Renova o nosso coração Para sempre, enfim Para sempre, amém Cante uma nova canção Cante bem alto esse louvor Todo mundo sim Todo mundo sim Para sempre, amém Essa canção de louvor Renova o nosso coração Para sempre, amém Para sempre, amém Aleluia 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 Renova o nosso coração Para sempre, enfim Para sempre, amém Aleluia! Cante aleluia! 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 Aleluia 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 Na minha angústia a palavra de Deus me disse em João 11,4 E Jesus ouvindo isso disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Tudo evidenciava o contrário, mas eu escolhi acreditar O Senhor está agindo onde a ciência não vê possibilidades Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Modernas teorias, novas formas de pensar Existem por aí, nos meios intelectuais Que vão do ateísmo mais profundo e radical Até o humanismo com tinturas sociais E hoje mesmo a crença tenta se modificar E quer que o homem seja o fim de sua pregação Senhor dos seus problemas, dos seus sonhos ideais Buscando aqui agora A total libertação No entanto, eu escolhi acreditar Que existe um louco para a salvação E que há um Deus no céu A governar o meu viver Mas que me dá poder até Pra aceitar ou não O seu reino é liberdade É valor Mas espera sem forçar a decisão Ele é descomplicado Não confunde o pecador E fala tanto a minha mente Como fala o coração Ser humano hoje Só se volta para si Buscando atender Necessidades essenciais Mas sem levar em conta Que há uma vida superior Que poderá suprir os meus anseios mais reais E há os que procuram Por um racionalizar Só tem o louco que a essência E a cultura pode ver Querendo o milagre Pela lógica explicar Se fecham para as coisas Do espírito e da fé Nem tanto eu Escolhi acreditar Esperar sim Meu Jesus Filósofos e mestres Nunca irão avaliar Aquilo que o amor de Deus Mostrou na cruz O meu Deus é poderoso E é real Sombrio eu encontrei Eu prefiro depender De sua força sem igual E quero ter então por ele Transformado o coração Poderoso e é real Poderoso e é real Encontrei em ti perdão Força sem igual Força sem igual E quero ter então por ele E quero ter então por ele Transformado o coração Por vezes parece que Deus Não se importa com a nossa dor Se você já pensou assim Não se culpe Deus te conhece E sabe que você é um ser humano Limitado E que não enxerga um palmo A sua frente Apenas continue segurando a sua mão E o siga Senhor não fui criado Para entendê-lo Mas para amá-lo E obedecê-lo Que minha confiança Seja restaurada Por ti E somente por ti Eu vivo Um vaso Sem o teu olhar e sem forças pra enfrentar Pra onde ir e se esconder, espera um milagre acontecer Sinta o poder do negro toque Ouça a voz no silêncio a chamar Por ti, se acredites Mesmo quem lágrimas cansado desanimes Por ti, mãos se estendem E o impossível se fará por crer somente Pois não está só Ele quer operar Só por ti Ao prosseguir Ir com fé Sem desistir Se a escuridão vier Verás a luz A iluminar Ao teu clamor Responderá Sinta o poder do negro toque Por ti Ouça a voz no silêncio a chamar Por ti Por ti Sim, acredites Mesmo quem lágrimas cansado desanimes Por ti Por ti Mãos se estendem E o impossível E o impossível se fará E o impossível se fará por crer somente Por ti Pois não está só Ele quer operar Só por ti 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 E ser liberto enfim Por ti, se acredite, mesmo que lágrimas cansado desanime Por ti, mãos se estendem e o impossível se fará por crer somente Pois não está só, ele quer operar Pois não está só, ele irá operar E só por ti Por ti Amém Resgate Segundo o dicionário, substantivo masculino Ato ou efeito de resgatar mediante o pagamento de quantia determinada Quantia paga por essa libertação Extinção de um débito em consequência de um pagamento Meu Deus Me resgatar com o sangue do seu filho Para me salvar O que que eu tenho para dar em troca? Nada O Senhor fez tudo isso Só para eu continuar segurando na sua mão Foi por isso Foi por isso, Senhor Eis-me aqui Amém 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 Deus nos olhou lá de cima Com compaixão e amor Nós pecadores aqui Em sofrimento e dor Sem paz e sem salvação Deus enviou seu Filho Jesus E proveu salvação para nós Por todo homem fim Cristo se entregou Pelo pecado Ele pagou Cristo pagou Foi por isso que Deus Seu Filho enviou Deus nos resgatou Com seu grande amor Foi por isso que Deus Seu Filho enviou Para nos libertar Do poder Do mal Foi por isso Cristo que deu Que Deus Seu Filho Cristo veio E na rua E na rua de cruz O pecado O pecado então Seu Filho E na rua de cruz E na rua de cruz Deus nos resgatou Foi por isso que Deus Jesus Cristo Seu Filho enviou Nos libertar Do poder E na rua de cruz 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 Seu Filho Seu Filho Seu Filho Seu Filho Deus nos resgatou Com seu precioso amor Foi por isso Que o Seu Filho Enviou Para nos libertar Ele veio, agora eu sei, Deus enviou, Seu Filho enviou, pra nos resguardar, Com Seu grande amor, foi por isso que Deus, Seu Filho enviou, pra nos libertar, Do poder do Pai, foi por isso que Deus, Seu Filho, Seu Filho, Deus, o Rei Salvador, Foi por isso que Deus, Seu Filho, Deus, o Rei Salvador, Foi por isso que Deus, Seu Filho, Deus, o Rei, 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 o Rei. Precisamos de quase dois anos pra entender, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor. E agora, estamos aqui, juntos novamente, nos alegrando, porque Deus nos poupou. Gratidão, gratidão eterna, gratidão também por aqueles que Deus não poupou. Gratidão, gratidão ao eterno, exultem, magnifiquem, exaltem ao Senhor. Que a minha gratidão, que a nossa gratidão, seja a música que ecoa por todo o universo. Grato sou, Senhor. Gratidão, gratidão ao Senhor. Feridas não saradas, que insistem sangrar Pessoas com fome, sem rumo e sem paz Mas por mim, o que dizer se ingrato sou Senhor, pelo que estou me quer Vidas sem lar, não digam o pão Vícios que a vida ou não, sem solução Roubos e furtos, vê-se em todo lugar Mas tu tens sido meu, fiel protetor E Senhor, eu volto a dizer, eu sou o Senhor Pelo que estás por mim Podia ser eu, sem lar, sem comer Sem o destino, e em solidão Sem ter um amigo, ou apenas ser mais um Sem esperança e salvação Jesus me abraça, me troca de guia E com o Seu grande poder E com o Seu grande poder Guardar que viva você, seu ouro Cadu sou, Senhor, pelo que fez por mim Yeah, podia ser eu, sem lar, sem comer Grato sou, grato sou, grato sou, grato sou E com o Seu grande poder E com o Seu grande poder Fez por mim Grato sou, Senhor, pelo que fez por mim Eu oro E o lugar do som, Senhor, pelo dia Eu agradeço o Seu amor, Seu poder e Sua graça E Sua proteção em todo o tempo Eu agradeço o Seu amor, Seu poder e Sua graça E Sua proteção em todo o tempo Eu agradeço o seu amor, seu poder e sua graça, sua proteção Em todo tempo, em todo tempo, na misericórdia Revolva cada amanhã, eu te agradeço, Senhor Grabe o seu amor, seu poder e sua graça, sua proteção Eu agradeço o seu amor, seu poder e sua graça, sua proteção Em todo tempo, eu agradeço o seu amor, seu poder e sua graça Revolva cada amanhã, eu agradeço o seu amor, seu poder e sua proteção Em todo tempo, eu agradeço o seu amor, seu poder e sua proteção Noite de gratidão Eu mais do que nunca também estou aqui para agradecer Me recordo recentemente que estava com a minha esposa realizando o evangelismo Em Capão Bonito E lá senti os primeiros sintomas do Covid Eu e ela E o resultado disso foi que nós não conseguimos terminar aquela campanha evangelística Voltamos E depois de 10 dias eu estava hospitalizado com 90% do pulmão tomado pelo Covid Eu me recordo como hoje Quando o Dr. Fabiano, um anjo de Deus ali no Hospital Adventista Veio a mim e disse assim Pastor, você está com 60% do pulmão tomado Eu disse, então estou piorando Porque eu entrei aqui com 20% Ele disse, pastor, olha para mim Eu olhei para ele E ele me disse assim Eu não cuido de diagnósticos Eu não cuido de números Eu estou cuidando de você Confia em Deus E confia no nosso procedimento E eu tenho certeza que você vai sair daqui Então nós estamos aqui, todos nós Para Agradecer Paulo em uma das suas cartas Num versículo muito pequeno Ele diz assim Em tudo Dai graças Porque essa é a vontade de Deus para você Ou seja A vontade de Deus para nós É que nós demos graças O tempo todo Em tudo Agora O que significa esse tudo Em tudo Dai graças Em tudo Significa diariamente Sempre O tempo todo O The Puppet Commentary Ele diz o seguinte É dar graça em toda circunstância Em todo momento Wiersbe Ele diz o seguinte É dar graças Ou dar graças É o elemento principal É o elemento principal da adoração Então Enquanto cada músico toca Enquanto o maestro rege Enquanto os cantores cantam Enquanto nós Louvamos nesta noite Nós estamos dando graças Nós estamos dando graças também Isso é agradecer Dar graças É transmitir a ideia De expressar Gratidão É ser grato Por outro lado Por outro lado Pensa comigo uma coisa Quando o céu é de brigadeiro É fácil dar graças Quando tudo vai bem É fácil dar graças Difícil Complicado É dar graças Quando aparentemente Deus diz não Parece que as coisas vão De mal a pior Aí fica um pouco mais difícil Como dar graças Quando o céu Não é céu de brigadeiro Como dar graças Quando aparentemente Tudo falha E Deus diz não Aí eu encontro um personagem bíblico O nosso irmão Jó E quando eu começo a meditar Eu penso que no livro de Jó Tem 42 capítulos Mas logo no primeiro Você encontra um turbilhão De situações dentro da vida deste homem Ele vai de um momento de muita alegria Para um momento de muita tristeza Quais são as alegrias? Ele é reconhecido por Deus Como sendo justo Reto Íntegro Temente a Deus E que se desvia do mal Rico Não falta dinheiro Tem os seus filhos As suas filhas A esposa está feliz Os servos Estão à sua disposição A saúde Está perfeita Mas de repente Num único capítulo Você vê Jó sendo acusado por Satanás De ser um Um servo mimado Um crente mimado Que só serve a Deus Porque Deus dá tudo Ele é tratado pelo maligno Como um inimigo E a etimologia do nome Jó Significa aquele que é tratado Como um inimigo Ele passa a ser atacado Sem causa Perde os seus bens Perde todos os seus filhos E filhas Perde os seus servos A saúde emocional da esposa Ele perde tudo Como é possível dar graças Depois de perder tudo Como é possível Então eu aprendo Lá em Jó E eu Compartilho com vocês Pelo menos Três frases dele Que em meio a esta perda Ele é capaz de dizer Por exemplo A primeira Eu aprendo que Jó Dá graças Pelo que havia acontecido E o que havia acontecido Ele diz Então Jó se levantou Rasgou o seu manto Rapou a cabeça Lançou-se em terra E adorou E disse No saí do ventre Da minha mãe E no voltarei O Senhor o deu E o Senhor tomou Bendito seja o nome Do Senhor Em tudo isso Diz a Bíblia Jó não pecou E nem atribuiu Tudo isso A Deus Sabe amigo Uma das forças Para você dar graças Em meio a dor Em meio ao sofrimento É você não atribuir Esta culpa a Deus Deus não é capaz De fazer mal Para ninguém Ou seja Jó Ele adora Deus em meio A uma infinita dor Em tudo Dá graças Por quê? Porque o texto É muito claro O texto diz Que Jó Olhava para Deus Como um Deus De amor E não um Deus Punitivo Reconhecer Quem é Deus Ajuda No momento Em que aparentemente Ele está dizendo Não Tem uma outra frase Dele Que nos ajuda A entender Ele Diz que Ainda que ele me mate Eu nele confiarei Pensa numa palavra Numa frase forte Ainda que ele me mate Eu nele confiarei Eu aprendo com isso Eu aprendo com isso Que Jó Eu aprendo com isso que Jó Dá graças Pelo que poderia acontecer Ainda que venha a morte A minha própria morte Porque os filhos Eles já perderam Os amigos já perderam Ainda que vem a minha própria morte Eu confiarei no Senhor Ou seja Jó é capaz De dar graças Mesmo em meio A uma eventual morte Sob pena De perder A sua própria vida E por fim Numa terceira frase Ele diz assim Porque eu sei Que o meu Redentor Vive Você conhece essa? E por fim Se levantará Sobre a terra Depois quando a minha pele For revestida Todo esse câncer Da pele For retirado E eu tiver O meu corpo Transformado Com os meus olhos Eu Verei A Deus Jó lhe dá graças Pelo que ainda Vai acontecer Sabe meu amigo Nessa noite Gostaria que você Desse graças a Deus Por tudo que ele já fez Por você Olhe para o que ele já fez Na tua vida Olhe pelo que ele já fez Na vida da tua família E dê graças a Deus Dê graças Pelo que ele ainda pode fazer Pelo que ele está fazendo Por você Dê graças ao Senhor Dê graças Pelo que ele ainda fará E sabe de uma coisa? O que ele tem Para fazer Por nós De mais espetacular É só um pouco mais E o que há de vir Virá E não tardará Quando esse dia chegar Não haverá Um grande coro Como eles estão cantando Aqui hoje Mas todo o universo Vai se prostrar Diante do Senhor Reconhecendo que ele é o Salvador E que ele é justo Sabe? Dê graças ao Senhor Pelo que ele fez Pelo que ele faz E pelo que ele ainda fará E daqui a pouquinho Quando ele aparecer Nas nuvens dos céus Quando esse céu se abrir E se rasgar Esteja pronto Para recebê-lo E agradecer Pelo que ele é Pelo que ele fez E faz por nós Para todo o sempre Amém? Além do rio azul As ruas são de ouro De cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio Da vida Claro como um cristal Verei a face Do meu mestre querido Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Enfim Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Verei os olhos Morte e choro Verei o que ele Verei ouro Dereus Não haverá Verei ouro Dereus Verei ouro Verei ouro Verei ouro Em As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De jasperço muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum amor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não Não haverá Mais noite ali Não haverá Não haverá Nenhum amor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Verei meus amigos Amigos meus queridos Verei Jesus Amigos meus queridos 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 Amém. 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 Ainda que seja a dor, que me una a Ti. Qual a sua oração desta noite? Eis meu consenso chorar, mais perto que eu estou. Mais perto quero estar, meu Deus em Ti. Toda honra e toda glória são para o Senhor nesta noite. Você veio, então glorifique o nome dEle. Porque esse é o dever de todo ser que vive. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E todo o joelho vai se dobrar. Todo o joelho dobrarás ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todos reconfessarás, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Teu santo nome, Teu santo nome, Teu santo nome, Teu santo nome. Teu santo nome, Teu santo nome, Teu santo nome, Teu santo nome, Teu santo nome. Teu santo nome, 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 Teu santo nome. E esse coro maravilhoso, cantando aleluias ao Senhor Aleluia Eu quero ouvir sua voz nessa noite Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Aleluia Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Amém E não há outro como Ele, Ele é grande Grande É o nosso Deus Amém 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 essa de estar conosco, então nessa noite eu quero te convidar a externar essa gratidão, a cantar a plenos pulmões que sofreram durante essa pandemia, agradecendo o nome dele, tomando o cálice da salvação como diz o salmista, vamos agradecer, vamos louvar a Deus, como Senhor eu posso te agradecer nessa noite, como agradecer a Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer, vem provar o seu amor sem fim, as vozes de um milhão de anjos, não poderiam expressar, a gratidão que vira em meu ser, eu quero ouvir as mulheres agora, só mulheres, que estás no céu, venho te agradecer, por quê? por teu cuidado e amor, ao dirigir meu ser, graças a ti Senhor, todos juntos agora, meus lábios em louvor, não podem expressar, bom grato sou a ti, momentos assim, eu canto, eu canto a canção, para quem é essa canção, canção de amor para Cristo, momentos assim, levante as mãos ao Senhor, levante as mãos, levante as mãos ao Senhor, declare seu amor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Senhor, mais uma vez as mulheres começando agora, eu te amo mais que tudo, quanto forte, quanto fraco, ao meu lado estás, os homens, agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida, num só coração. Os tempos que estamos passando, são tempos para reflexão, de estarmos um pouco mais, com a família, e descobrir os defeitos, que tínhamos esquecido, das esposas, dos esposos, dos filhos, porque passamos muito tempo em casa, e pode ser que no final dessa pandemia, que está chegando, eu creio em nome de Jesus, que algumas coisas ruins, ocuparam o nosso coração, pensamentos negativos, que afetaram, os nossos relacionamentos. Esse é o momento, em que vamos, confessar a Deus, a nossa culpa. Confessar a Deus também, as nossas mágoas, que tem envenenado, os nossos relacionamentos. Quais foram as coisas, pelas quais passamos, que nos deixaram marcas? Ele promete, ele diz assim, eu, eu mesmo, sou quem apago, as tuas transgressões, e dos teus pecados, não me lembro, por amor de mim. Eu quero lhe dar um tempo, para a reflexão, pense em alguma mágoa, em alguma tristeza, algo que você, trouxe para esta noite, e não quer voltar para casa, carregando em seu coração. mentalmente, eleve isso para Deus, e diga, Senhor, mesmo que doa, mesmo que sangre, arranca isso de nós. Se achegue, confiantemente, ao trono de graça, porque Deus é rico em perdoar. Confesse a Ele hoje, sua vida pode ser transformada, hoje, se tão somente, você se humilhar, e orar na presença de Deus. Faça isso agora. Entrega teu caminho ao Senhor, e confie nele. Ele vai fazer o necessário. Se meu povo, que tem meu nome, se humilhar, e orar. Se meu povo, que tem meu nome, se humilhar, e orar. Para os desprender. Dos céus caminhos mais. Olha o que o Senhor vai fazer. Então os ouvirei, e os perdoarei, e sararei a terra, e suas feridas. Eu me levantarei. Para os desprender. Defenderei o povo, que leva o meu nome. E esse nome é santo, e nós somos pó. Nós vamos louvar nessa noite com toda intensidade. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que seus enterras passarão. Mas o meu nome é eterno. Primeira entrega das mulheres. As mulheres entregando agora. Entrega a Jesus. Seus caprichos pessoais. Eu entrego a Jesus. Meus caprichos pessoais. E as vontades. As vontades estão carnais. E sigo em frente. Eu entrego o Senhor. Eu entrego a Jesus. A pureza do meu ser. Quero mais do Seu amor. Quero viver em paz. Todos juntos agora. Vou crescendo. Vou crescendo em graça. Crescendo em poder. Vou crescendo em graça. Movido pela fé. Explodindo de vontade. De estar com o meu Jesus. Pois já é tarde. O sol se esconde. Logo vem a negra noite. E amanhã trará o brilho. A paz do meu Senhor. Só os homens agora. Eu entrego a Jesus. Toda mágoa. Toda mágoa que houver. Pra que eu possa perdoar. Meu semelhante. Eu entrego a Jesus. Eu entrego a Jesus. Preconceitos que formei. Quero um novo coração. Quero viver feliz. Todos juntos no coro agora. Bem bonito. Vou crescendo em graça. Crescendo em poder. Vou crescendo em poder. Vou crescendo em graça. Vou vindo pela fé. 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 Ele vem buscar aqueles que acreditaram. Aqueles que viveram a promessa. Aqueles que pensam nisso de dia e de noite. Aqueles que sonham um novo céu, uma nova terra. Aqueles que sonham com o perdão dos pecados. Aqueles que sonham com a família reunida novamente. Aqueles que sonham com os sepulcros abertos. Aqueles que sonham com a vida eterna com Cristo Jesus. O Senhor virá em poder e muita glória. E nós o veremos. E o conheceremos como somos por ele conhecidos. Eu creio sim que Ele virá E muito em pé eu subirei Pra um novo lar, um novo céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei Eu creio sim que Ele virá E muito em pé eu subirei Pra um novo lar, um novo céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei Jesus Volta pra mim Jerusalém É o meu lar Não vai dizer Vou dar Preciso ao Teu lado está Me leva para o céu Onde é o meu lugar Quem dera fosse hoje hein Apocalipse capítulo 21 Os versos 1 até o Verso 7 Nos dizem o seguinte Vi Novo céu E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Que pensamento Para um homem que estava numa ilha Vi também A cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada como noiva Adornada para o seu esposo Então Ouvi grande Voz Vinda do trono Dizendo Eis O tabernáculo de Deus Com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo Estará com eles E lhes E lhes Enxugará dos olhos Toda lágrima E a morte Já não existirá Já não haverá luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas Passaram E aquele que está sentado No trono disse Eis que faço novas Todas as coisas E acrescentou Escreve Porque estas palavras São fiéis E verdadeiras Disse ainda Tudo está feito Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim Eu A quem Tem sede Darei de graça Da fonte Da água Da vida E o último verso Ao vencedor O vencedor O vencedor Herdará estas coisas E eu Lhe serei Deus E Ele Me será Filho Quem está falando Essas palavras? João Velho Os cabelos estão Brancos Não conseguiram matá-lo Exilaram Na ilha De Pátimos No mar Ege Parece que a promessa Se cumpriu Para todos os seus amigos Porque todos morreram Como Marte Mas parece que Deus Não se agradava Da morte de João Ele não morria Seus amigos morreram Lhe cabia a responsabilidade De cuidar de Maria Mas ele estava preso Qual é o seu Pátimos Nesta noite Seja orgulho Seja orgulho Seja vaidade Seja a falta de confiança No poder de Deus Sejam relacionamentos fracassados a promessa de João no capítulo 21, é que as primeiras coisas, se referindo a esta vida, vão passar nenhum mal chega para sempre e João disse vi novo céu e nova terra o mar já não existe eu estou livre ele diz e lhes enxugará dos olhos ele não fala e nos enxugará dos olhos, porque se você pudesse fazer uma visita ao capítulo 5 João está chorando desesperadamente e Jesus aparece como um cordeiro tendo sido morto e enxuga a lágrima de João ministrando para ele a salvação então agora no final do capítulo 20 agora no final do livro no capítulo 21, ele está dizendo ele enxugou as minhas lágrimas ele vai enxugar a lágrima de qualquer pessoa que esteja conosco nessa noite o destino de João não era pátimos o seu destino não é desemprego o seu destino não é o luto o seu destino não é a dor o seu destino não é Nova York o seu destino não é voltar para o Nordeste o seu destino não é morar no Sul o seu destino é Jerusalém Deus está preparando um povo e Deus permite dificuldades para que esse povo não se esqueça de que esse não é o nosso mundo logo o Senhor voltará como cantamos e nós vamos entrar na cidade santa pelas portas porque Jerusalém é o nosso lugar João viu o trono morada de Deus santa cidade Jerusalém sua luz brilhava como um cristal tanta beleza é sem igual ao redor do trono existe um rio a árvore da vida se ele viu eu quero ir pra esse lugar Jerusalém Jerusalém vou caminhar nas ruas de ouro Jerusalém irei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém Jerusalém vou descansar nas margens do rio na cidade cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor tinha o cordeiro divino honra e louvor João viu mais noite nem escuridão pois o próprio mestre iluminação perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei eu quero ir pra esse lugar Jerusalém Jerusalém vou caminhar vou caminhar nas ruas de ouro irei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém vou descansar as margens as margens do rio na cidade 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 de luz Jerusalém 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 cantai for santa посanta He7 충 posanta vasana cantura e Beata o volunteered josanta Jesus e he1 asc altitude e Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Virei abraçar O meu Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém Cidade de luz Jerusalém 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 De Deus Vamos ficar em pé Para a gente agradecer a Deus Por nos permitir oferecer a Ele um culto de adoração Nesta noite Feche seus olhos Abra seu coração e falemos com Deus Senhor Isto é o que temos para te oferecer Que seus anjos Que seus anjos traduzam em louvores perfeitos ao Senhor Porque representa a nossa gratidão por podermos voltar à igreja E podermos te louvar na beleza da sua santidade Queremos voltar para casa com a mesma atmosfera agora Sejam lá quais forem os problemas que nos esperam Estaremos confiantes porque estamos de passagem por esta terra E logo adrentaremos os portais de pérola da Nova Jerusalém E ali viveremos para sempre com o Senhor Que naquele dia não falte nenhuma das pessoas que se encontram aqui Ou que estejam conectadas pela internet Fique conosco Aceite a nossa adoração Em nome de Jesus Amém 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 Sobimento, dor sem fim Feridas não saradas, que assistem a sangrar Pessoas com fome, sem rumo e sem paz Mas por mim, o que dizer se enganou Sou, Senhor, pelo que fez por mim Vida sem lar, digam o pão Vícios que a visionam sem solução Rombos e furtos, vê-se em todo lugar Mas tu tens sido meu, fiel protetor E Senhor, eu volto a dizer, grado sou, Senhor Pelo que fez por mim Podia ser eu Sem lar, sem comer, sem peixe E em sua mão Sem ter um amigo Ou apenas ser mais um Sem esperança e salvação Ao Jesus, Jesus me abraça Cranto sou, me protege yah Eu sou grande poder Guarda e me mandei Teu ouro Eu sou, Senhor Belo que fez com mim Pude a ter eu Eu sou, Senhor Eu sou, Senhor Sem comer Eu sou, Senhor Sem vestir Eu sou, Senhor E em sombra Sem ter um amigo Vou apenas ser mais cru Sem esperança Só em salvação A gente se abraça Me protege e guia E com seu grande poder Guarda e me mandei Eu oro Eu sou, Senhor Belo que fez com mim Eu sou, Senhor Pelo que fez com mim Eu oro Eu sou, Senhor Pelo que Eu agradeço seu amor Seu poder e sua graça E sua proteção Em todo o tempo Eu agradeço seu amor Seu poder e sua graça E sua proteção Em todo o tempo Em todo o tempo Eu agradeço seu amor Eu agradeço seu amor Seu poder e sua graça E sua proteção Em todo o tempo Em todo o tempo E a misericórdia Eu agradeço seu amor Eu agradeço seu amor Em todo o tempo Eu agradeço seu amor Eu agradeço seu amor Seu poder e sua graça E sua proteção Em todo o tempo Eu agradeço seu amor 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 Tchau. 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 Tchau.